Olá, dando prosseguimento a utilização de métodos de energia no curso de mecânica dos sólidos, hoje eu vou ilustrar o teorema de Castigliano. O teorema de Castigliano é bem interessante para calcular deslocamento em pontos onde não tem carga aplicada, tanto deslocamento quanto também rotação. No caso onde em algum ponto eu não tenha algum momento fletor aplicado, algum torque aplicado, eu também consigo calcular declividade e rotação nesses pontos. No caso, o exemplo que a gente vai fazer envolve essa viga aqui, conforme você pode ver no detalhe. É uma viga ABC, tenho toda a geometria dela, tenho um sistema de referência XY. Essa viga no trecho AB, eu tenho um carregamento distribuído Q0 em Nm, um carregamento retangular. Em A, eu tenho um pino e em B, eu tenho uma mola. A ideia desse exemplo é a seguinte, eu quero escolher uma rigidez para essa mola aqui, para esse apoio, de tal forma que a deflicção do ponto C seja zero. Então, minha pergunta é, qual a rigidez que eu coloco nesse ponto B, de tal forma que o deslocamento fique sendo zero, o deslocamento do ponto C fique sendo zero. Esse exercício daria para se aplicar ao princípio do trabalho de energia, se no ponto C tivesse alguma força aplicada, mas no ponto C não tem força aplicada. Como a gente vai usar o teorema de Castigliano, a ideia aqui, então, vai ser impor uma carga fictícia no ponto C. Calcular a energia de deformação elástica dessa estrutura, assumindo essa carga F fictícia aplicada, e aplicar o teorema de Castigliano e fazer algumas considerações, conforme eu vou mostrar no exemplo. Então, vamos tentar fazer isso, então. Então, a primeira questão é a gente impor uma carga fictícia, uma carga F fictícia no ponto C. Então, esse F aqui é uma carga que não existe, é uma carga fictícia. No final da aplicação do teorema de Castigliano, eu vou zerar essa carga. Com essa carga F, eu vou calcular as reações de apoio. Então, eu vou fazer as reações de apoio igual a gente já vinha fazendo em todos os exemplos até agora. Vou fazer primeiro um DCL nessa estrutura, bem simples, não é? Então, eu tenho a minha estrutura, eu tenho uma reação do pi no A, e tenho uma reação VB, que é a minha força da minha mola. Tenho aqui o carregamento, que é uma força, que é zero L, em uma posição L sobre 2. E tenho a minha carga fictícia F, que está em uma posição L, e aqui em uma posição L sobre 2. Vamos começar, então, calculando a reação que eu preciso ter na força da mola, fazendo somatório de momentos em A. Então, fazendo somatório de momentos em A, igual a zero, tudo que está no sentido anti-horário positivo, conforme a convenção de sinais que a gente tem usado nesse curso. Então, eu tenho aqui que menos que zero L ao quadrado sobre 2, mais VB, L, menos F, L mais L sobre 2. Vai dar 3L sobre 2. Tudo isso tem que ser zero. Tudo aqui, a gente vai tirar que VB, estou fazendo essas contas, a gente vai tirar que VB, então, é QL sobre 2, mais 3 meios de F. Calculado a reação na mola, a gente sabe, como aqui tem uma mola, e essa mola, a gente está assumindo também uma hipótese no exercício, que é uma mola linear, eu sei que a reação na mola será menos a rigidez na mola, que é um valor que eu não sei, que eu vou encontrar, multiplicado pelo deslocamento, pela deflexão que eu tenho no ponto B. Então, a deflexão que eu tenho no ponto B, isso aqui vai me dar uma condição de contorno. Então, isso aqui, então, vai me dar aqui, menos 1 sobre K, que é L sobre 2, mais 3 meios de F. Então, esse aqui é o deslocamento, a deflexão que eu tenho que ter no ponto B, uma condição de contorno que eu preciso ter no ponto B. Mais uma vez, a ideia desse exemplo é a gente calcular a rigidez nessa mola, de tal forma que o deslocamento do ponto C fique sendo zero. A gente vai utilizar para isso o teorema de Castigliano. Para eu calcular a reação no pino A, eu posso fazer a somatória de forças em ímpar. Então, fazendo a somatória de forças em ímpar igual a zero, eu vou tirar que VA mais VB é igual a minha carga, que é QL. É só uma questão, estou assumindo que é Q0, então, só para ficar tudo igualzinho, eu vou deixar Q0 aqui, Q0 aqui e Q0 aqui, porque minha carga é Q0. É uma questão de nomenclatura aqui. Então, eu tenho que VA mais VB é igual a QL. Daqui, eu vou tirar que VA, então, será igual a, passando o VB para cá, menos, que é essa força aqui, eu vou tirar que VA vai ser QL sobre 2 menos F sobre 2. Então, essa aqui é a reação que eu tenho no pino A. Feito isso, eu posso calcular, então, a energia de deformação. A energia de deformação elástica que eu tenho nessa viga, eu vou ter o efeito, tanto o efeito de flexão, do momento que eu tenho, então, eu vou ter uma energia de deformação elástica causada pela flexão na viga, sendo que eu tenho dois trechos, e a energia de deformação que eu vou ter, que é a energia potencial armazenada na mola. Vamos começar pela energia de deformação elástica na viga causada pela flexão. Para isso, eu tenho que calcular a distribuição de momentos. Vamos fazer a distribuição de momentos, então, vamos fazer o momento fletor. Vamos fazer o primeiro trecho, um X entre zero e L. Passo um DCL da viga, então, coloco a minha reação VA, um trecho X, tenho a minha cortante aqui, tenho o meu momento fletor e tenho aqui o meu carregamento, que é Q0X, em uma posição aqui, X sobre 2. No caso, a gente não precisa fazer a cortante, porque nesse curso a gente não calcula a energia de deformação elástica causada pela cortante. Então, eu vou calcular só um momento. Em termos de momento, então, eu sei que a soma de momentos tem que dar igual a zero, portanto, eu sei que menos VAX mais Q0X multiplicado pelo braço, que é X sobre 2, mais MX, que dá zero. Então, daqui eu tiro que o momento fletor nesse primeiro trecho será VA. VA, a gente calculou, que é a reação de apoio. Então, é QL sobre 2 menos F sobre 2X menos Q0X ao quadrado dividido por 2. Essa é a dedução de momento fletor nesse trecho da viga, nesse primeiro trecho da viga. O segundo trecho, vamos olhar ali no desenho. Originalmente, a gente sabe que aqui não tem essa carga F, ou seja, nesse trecho BC, se eu fizesse um corte aqui e olhasse desse lado, o momento é nulo. Como eu coloquei uma carga F, vai ter um momento. Em vez de eu calcular o sentido do X vindo positivo para esse lado, eu vou calcular nessa coordenada aqui, X1, só para facilitar esses cálculos. Então, o segundo trecho do momento será simplesmente a minha carga F aplicada em uma posição X1 aqui. Então, aqui é VX1, MX1. Lembrando que a cortante de momento tem que ser contrária ao sentido que estava aqui para ser compatível os sinais. Vou fazer, então, a somatória de momentos, igual a zero. Portanto, daqui a gente tira aqui FX1 mais MX1, igual a zero. Vou tirar aqui MX1, igual a menos FX1. Então, esse é o momento no segundo trecho. Então, eu tenho o momento no segundo trecho e o momento no primeiro trecho. Com isso, eu vou calcular a energia de deformação elástica na viga. Então, a gente sabe que... Vou fazer aqui. A energia de deformação elástica na viga será a energia de deformação elástica no trecho AB mais a energia de deformação elástica no trecho BC. No trecho AB é 1 sobre EI. Não falei, mas essa viga tem uma rigidez da flexão EI constante. Então, é 1 sobre 2EI, integral de zero a L. Esse primeiro momento aqui, ao quadrado, integrado em DX, mais 1 sobre 2EI, integral também de zero a L sobre 2, no caso, que é o segundo trecho, de MX1 ao quadrado, DX, L ao quadrado, MX1, DX1. Então, vamos fazer essas integrais. Calculando a energia de deformação elástica na viga causada pela flexão, nos trechos AB e no trecho BC, eu tenho essa primeira integral, onde eu vou usar o momento fletor ao quadrado que a gente já calculou nessa primeira expressão, que é esse daqui, mais metade de EI, EI é a reflexão da viga, uma integral de zero a L sobre 2, nesse segundo trecho aqui, onde eu vou integrar com a referência X1, para facilitar o cálculo do meu momento. Eu tenho esse MX1 aqui. Fazendo essa integral, eu tenho essa energia de deformação elástica na viga. Lembrando que eu calculei isso aqui usando o WX Máxima, que é um programa de manipulação simbólica, que é um software livre, bem interessante de se usar, que facilita a nossa vida para fazer esses cálculos. Você encontra na descrição do vídeo um link, no Dropbox, para esse código, para você ver como é que eu resolvi essas integrais lá. Isso só para facilitar um pouco essa manipulação algébrica dessas equações que eu tenho aqui. Feito isso, eu tenho também que calcular o outro termo de energia de deformação elástica que eu tenho nessa viga, que é a energia armazenada na mola. Quem é essa energia armazenada na mola? Bem, a energia armazenada na mola, que eu vou chamar simplesmente de 1 mola, ela é metade da rigidez, que eu não sei, que eu quero calcular, a deflexão ao quadrado na mola. A gente já calculou nesse deslocamento no ponto B aqui, a gente calculou em função da força na mola, na reação VB, para manter o equilíbrio dessa estrutura. Então, fazendo essas contas aqui, a gente vai encontrar que isso vai ser QL mais 3F, 3F, tudo isso ao quadrado, dividido por 8K. Aqui não precisa estar desenvolvendo tudo isso, porque lembre-se sempre que a força F é uma carga fictícia. Então, como a gente vai ter que derivar isso aqui com relação a F, pode deixar um quadrado e a gente pode derivar isso aqui e usar a regra da cadeia, só para facilitar a nossa vida algébrica. Bem, feito isso, eu tenho então a energia total na estrutura. Bem, minha energia total na estrutura vai ser o termo de energia na viga, e ainda mais a energia na mola, que é simplesmente somar esse termo com esse termo aqui. O que me interessa é aplicar, então, o Teorema de Castigliano. Qual é o Teorema de Castigliano? O Teorema de Castigliano me diz que o deslocamento no ponto C, que é onde eu coloquei minha carga fictícia, se eu pegar a energia da deformação elástica na estrutura toda, fazer a derivada parcial com relação a essa força F, essa carga fictícia, e depois zerar essa carga fictícia, eu tenho um deslocamento no ponto C. Então, com isso, a gente vai encontrar, fazendo, então, a derivada disso em relação a F e disso em relação a F, a gente encontra, então, que a deflexão no ponto C será derivando a energia de deformação elástica com relação a F, ou seja, derivando o termo de energia na viga, mais o termo de energia na mola, nós vamos encontrar essa expressão. Nessa expressão, agora sim, a gente sabe que F é zero, pois é uma carga fictícia, não tem nenhuma carga aplicada no ponto C, ou seja, nós podemos zerar esse termo, podemos zerar esse termo, e podemos zerar esse último termo aqui. Com isso, nós vamos encontrar que a deflexão no ponto C, dada por essa expressão, Então, a deflexão no ponto C é dada, pura e simplesmente, por 3Q0, aqui é Q0, né? Todo termo aqui eu estou esquecendo, aqui é Q0, aqui é Q0, só uma questão de nomenclatura, porque eu coloquei Q0, não sei por que eu estou com Q na cabeça. E aqui também é Q0, e aqui é Q0, e Q0. Calculando, então, a deflexão na viga, zerando os termos F, pelo teorema de Castigliano, a gente vai encontrar, então, que a deflexão no ponto C é dada por 3Q0L, dividido por 4K, menos L⁴, multiplicado por Q0, dividido por 48EI. Uma vez que a ideia do exemplo, do exercício, é a gente calcular qual a rigidez para a deflexão ser zero, então, se o de C é igual a zero, a gente vai encontrar, então, simplesmente 3Q0L, dividido por 4K, tem que ser igual a Q0, 48EI. Ou seja, daqui a gente vai tirar que essa rigidez, ela tem que ser 36EI, que é a rigidez da flexão, dividido por L. Então, esta é a rigidez que eu preciso colocar na mola em B para a deflexão no ponto C ser zero, para o deslocamento no ponto C ser zero. É uma aplicação bem interessante do teorema de Castigliano, que a gente pode estar utilizando essa ideia de carga fictícia. A ideia do teorema de Castigliano é essa, é a gente calcular a energia de deformação elástica de uma estrutura, como a gente já vinha fazendo, só que assumindo uma carga fictícia no ponto onde a gente quer calcular a deflexão. Depois, a gente simplesmente deriva essa energia de deformação elástica com relação a essa carga fictícia, e esse resultado, quando o F é igual a zero, me dá a deflexão no ponto. Como esse exercício a gente queria que a deflexão no ponto C fosse zero, a gente foi possível calcular então o valor da rigidez que a gente poderia selecionar para atender essa solicitação, que é esse valor que está aqui. Tem várias passagens um pouco exaustivas aqui na hora de fazer as derivadas, na hora de integrar, mas isso você encontra bastante software de manipulação algébrica para ajudar você a fazer isso. Um que eu gosto bastante de usar é o WX máximo. Espero que todo mundo tenha aproveitado o exemplo, tenha entendido os conceitos fundamentais e, como sempre, como é de praxe, se você tiver alguma dúvida, pode fazer um comentário ou você pode me escrever. Obrigado e até a próxima!